Baú da Felicidade Crediário na telinha, vamos lá. Baú da Felicidade Crediário. A Vista, o abraço, tá muito barato. Olha, nós estamos aqui com a Lu Peixoto, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, e ninguém é melhor, porque nós estávamos conversando quinta-feira, mas não houve tempo, e a festividade é extensa, né Lu, tudo bem? Com certeza. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nesse momento ligados aí no programa do Tornulete. E as nossas mulheres, né, de Taubaté, porque eu não dizia, nossas mulheres do Brasil, do planeta, porque é mulher. Lu, eu vi um documento aqui, que hoje o Serra está na cidade, 4 e meia deve lá em Tremembé inaugurar o que já estão usando, que é a rede, a nova rede de esgoto para Taubaté e Tremembé. Mas o prefeito Peixoto vai para lá 4 e meia, e eu acho que o Serra que trouxe da Mônica Serra, sua esposa, que é presidente do Fundo de Solidariedade, é uma mensagem que parece um rascunho da Bíblia, até tanta coisa que ela está pedindo para o Lu Peixoto, e daí Lu? O que ela pede aqui? Se realmente o prefeito, o engenheiro Roberto Peixoto estará junto recebendo, recepcionando aí, junto com o prefeito Tremembé, o Antônio, o nosso governador José Serra. Não tem missa lá? Não. Não tem comunhão? Não tem missa porque o assunto é político, não é religioso. Para por aí só. E aí... Depois um outro dia nós vamos ter um papo sobre a comunhão do Peixoto. Não é confissão, é comunhão. Por isso que não se deve misturar religião com política, que daí não tem polêmica. Mas na verdade é o prefeito estará se recepcionando, nosso excelentíssimo governador José Serra. E Taubaté foi agraciado aí com 100, quase 100% de esgoto tratado, isso aí é meio ambiente, isso aí é um trabalho aí, uma luta do prefeito, que também foi engenheiro, chegou a nível C na Sabesp, que ele tinha 15 anos de Sabesp. Então ele tem vários cursos e com isso também facilitou ainda mais a conversa junto com os engenheiros da Sabesp, como também aí com o próprio governo do Estado, com a Secretaria de Meio Ambiente, que faz esse trabalho de saneamento também. Então essa é a importância de você ter aí vasto conhecimento dentro de todas as áreas, como é o nosso prefeito. Graças a Deus que ele tem esse bom senso. Graças a Deus que ele tem um bom senso. Graças a Deus que ele ouve a população e com isso ele consegue, a maioria, estar do lado dele, e assim no sentido de aprovar o seu trabalho. Pelas ruas ter buraco, pelas ruas ter aí, digamos assim, a cidade muitas vezes não contemplar assalto, ter aí muitas balas, buraco, porque toda a infraestrutura, depois que se coloca um assalto, ela não é, ninguém mais sabe o que foi feito por baixo. Mas é a garância que essas tubulações que são colocadas é caríssima. E o senhor prefeito usa sempre o ápice, ali, digamos assim, da manutenção, que é exatamente para existir o ISO. Ou seja, o prefeito, ele gosta de algo bem feito, então ele prefere de qualidade, não de quantidade. Quando se fala do prefeito que está a desejar a saúde, que está a desejar aí os bairros, as ruas, as asfalto, que tem hábito, que é isso, ninguém pode brigar com a natureza, que a natureza é nosso pai. Se o prefeito, como que ele vai por assalto numa rua que está com emburacada, sendo que não para de chover e o prefeito coloca a solta quente. Então vejam bem a diferença que existe. Tem árvore que caiu, a natureza derrubou. Se a raiz da árvore é muito profunda, também foi ela que cresceu, é a natureza, é a natureza. Isso tudo meio ambiente, que hoje até proíbe de você cortar essas árvores, porque a cidade que tem aí poucas árvores, pode ver que são as cidades que mais estão sendo aí, com essas catástrofes que acontecem, devido a esses prédios, devido a tudo, não existe meio ambiente, porque o que nos favorece aí com as clorofilas são exatamente os oxigênios, também são as árvores que elas liberam isso para nós, para que o nosso ar fique puro. Por isso nós devemos preservar a natureza. Nós não destruímos a natureza, nós preservamos a natureza. Por isso dentro do meio ambiente é muito importante. Como você falou aí de saneamento básico, por isso saneamento básico é meio ambiente, nós queremos parabenizar o prefeito de estar recepcionando o prefeito. A senhora vai lá também? Hoje é um dia meio atípico, né? Por ser a semana da mulher e hoje é o encerramento. E nós vamos falar já das mulheres no próximo segmento. Na oportunidade, com certeza, estarei presente ao lado, senhor prefeito. Um pequeno intervalo e voltamos já. Um pequeno intervalo e voltamos já.